Eu e o Caio estivemos pensando a respeito das suas decisões em não querer vender as suas ações, nem abrir mão da sua posição. Chegamos à conclusão de que a melhor solução, ou melhor, a única solução, é o desmemoramento da Selmo em duas empresas. Como é que é? Não estou entendendo. Simples. Você ficaria com a parte de construção naval e nós com os negócios de armação. Isto é, com os navios e com serviços de fretes. Mas isso é desmembrar a Selmo. Desmembrar a Selmo. Eu e Caio estamos pensando em fundar uma nova empresa, dedicada única e exclusivamente a transportes. Assim a Selmo seria inteiramente sua. E suas ações? Aí é que estou a ponto. Se tornariam suas. E você nos pagaria com navios. Mas como eu pagaria isso? Bom, pelo que eu sei, a Selmo tem 51 navios. A avaliação dessa frota me parece que não cobra o valor das minhas próprias ações. Nós combinaríamos uma forma de pagar o restante. Pois é. Daí a minha pergunta. Pagar como? Sua proposta? Assinando uma promissória. É uma operação bastante simples. Mas aí eu ficaria sem nenhum navio de transporte? Mais do que isso. Você se comprometeria a não fazer nenhum serviço de transporte, o frete ou qualquer coisa nesta área. E nós também. Não entraríamos na sua seara. Isso aí. Eu ficaria então com o ramo de construção de navios e vocês com o ramo de transporte marítimo, é isso? Exatamente. Provavelmente compraríamos até navios que você viesse a construir para nós. É. Não é uma má proposta, não é? Uma proposta até razoável. Só que... Só que com isso, infelizmente... Infelizmente, a gente ia se separar definitivamente. É melhor assim. Eu concordo com você. Afinal de contas, eu não fui... Não fui nada legal com você. Eu espero até que um dia você entenda o porquê... Olha, eu vim aqui para conversar absolutamente sobre negócios. Eu queria saber se a nossa proposta me interessa ou não. Fernanda, eu não posso responder agora assim para você. Eu preciso pelo menos... 24 horas. É o tempo que eu lhe dou para o senhor refletir sobre o assunto. 20 e quantas horas? Ok. Amanhã eu lhe dou uma resposta. Estamos esperando. Boa tarde. 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 O que demorou o seu rolo? Eu passei lá no jornal pra falar com a mamãe depois que eu saio do estalinho. Pra desabafar? Não fala bobagem, não, tá? Fernanda, não mente pra mim, por favor. Ai, o que você tá fazendo aqui, hein? Você não sabe que você não pode descer a escada? É, se eu tivesse lá em cima, você podia chorar à vontade, né, amor? Ai, Caio, por favor, tá? Eu não gosto desse tipo de desconfiança, não, tá? Eu não tô desconfiando. Eu não tô desconfiando de nada. Tô olhando você, vendo sua emoção. Você também contra mim? É muito duro ver que você ainda chora por causa dele. Por que que eu faço o quê? Será que não dá pra você entender que foi agora? Foi ontem, muito recente. Só espero que você tenha conseguido se controlar na frente dele. Eu fiz aquilo que eu tinha que ter feito. Tchau. Tchau. Tchau.